e fala galera do canal se você não é inscrito escreva aí beleza a gente toque com mais um vídeo o blog no canal trazendo aqui mais um vídeo top de blocks fruits joga gente esse jogo é super incrível super interessante porque eu queria lembrar pra vocês tem como ganhar qualquer fruta aqui aleatória do jogo é só vocês coloca a hashtag eu quero e o seu link do roblox pra mim no próximo vídeo de blocks fruits eu estar trazendo aqui um é um ganhador de qualquer fruta aí pode escolher o ganhador é ela peguei a fruta bola e se não quer dizer que eu ganhei uma fruta nossa senhora que fruta boa não então é o seguinte você pode escolher qualquer fruta do jogo qualquer fruta mesmo é simples é prático é fácil hashtag eu quero e o seu link do roblox pra não estar sorteando aí em um salte aleatório né porque esse site vai te dar é é parte da chance de você ganhar qualquer fruta aí você escolhe eu te mando o servidor vip você escolhe a fruta que você quer e eu te mando via trade né então como vocês sabem o jogo está perto de atualizar porque esse jogo não cai nunca cai esse jogo é expectativamente muito bom muito incrível tô leve de 1456 pra leve de 2550 mas isso não interfere em nada então sem mais enrolações sem mais delongas vão trazer todos os códigos ativos todos os códigos funcionando e novo código aí pra vocês beleza primeiro código é esse código aqui vai te dar 20 minutos e duas vezes mais de xp né aqui vocês ganham do então faz quatro foot fight quatro fruit fight quatro fruit 20 minutos duas vezes mais xp mais um 20 minutos duas vezes mais xp coloca aí o nó exploiter é todos os códigos funcionando perfeitamente todos os códigos vai te dar estado de reset vai te dar é dinheiro vai te dar duas vezes mais xp que é o mais que tem né não é exploiter vocês estão vendo a conexão é que vocês estão vendo que esse corte tá funcionando perfeitamente mais um código aí pra vocês coloco ó ó adnm inject parece nem tá funcionando mais pra ele tá sim gente tá funcionando então coloca aí no b2 a dmn no b2 a dmn coloco também o código cod slide cod slide mais um código aí pra vocês só código de dois duas vezes mais né cod slide é duas vezes mais 20 minutos o que eu vou fazer então vou fazer o seguinte vou colocar agora vamos partir o código todos os códigos agora pra vocês beleza falei pra vocês duas vezes mais xp por 20 minutos por 10 minutos também vai ganhar state reset também vai ganhar dinheiro vai ganhar muitas coisas então partiu colocar todos os códigos funcionando perfeitamente vamos trazer primeiro dos novos aos velhos vamos trazer todos os códigos aí pra vocês beleza vamos trazer o primeiro código aí pra vocês coloco o código ó o código aí gente parei que ele vem fruta smoke esquecer pronto é 24 n o a dmn n o é 24 n o a dmn n o é 24 n o a dmn n você vai ganhar 20 minutos duas vezes mais xp e meu deus meu deus soltar pronto aí pronto ok colocou o código vamos colocar mais um vamos colocar mais um código duas vezes mais xp por 20 minutos sem esse espaço claro você só colocar assim ó evade for código evade full código de maço então colocar aí ó a de 24 ó 20 minutos duas vezes mais xp mais xp colocar aí colocar aí 24 n o a dmn mais um com mais um código aí pra vocês coloca aí neutro mais um código aí código já resgatado esse código já resgatei vamos lá mais um mais um código que tá funcionando perfeitamente não troll de 20 minutos duas vezes mais xp neutro do jeito que tá aí na tela do seu tablet do seu celular do seu notebook do seu pc do seu computador aí beleza eita vamos lá mais um para aí código aí vamos lá kit underline reset quer dizer o quer dizer o que esse código quer dizer que você vai resetar seu status aqui onde é que você vai resetar beleza kit reset você reseta tudo ó tá vendo serve resete seu bloco frutes resete sua espada reseta tudo então coloca aí mais um código aí beleza beleza vamos lá mais um código clica aqui de novo fecha aqui pronto colocar aí kit underline reset um código de 20 minutos já é colocar o kit underline reset coloque claro esse espaço aqui gente é para ele esquecer de novo mano do céu que negócio chato vamos clicar aí a sub dois capitães muito e maio e sub dois capitão maio e maio e colocar aí esse código vamos lá mais um mais um código aí pra vocês coloca o código kit game kit game vamos lá soltado negócio chato é só você clicar pronto sair daqui para não ter mais isso pronto fica aí com a sua fruta chata kit game vamos lá mais um código coloca mais um código para vocês para você chegar leve dois mil quinhentos e cinquenta rapidamente e new underline is underline pro underline is e new underline is underline pro beleza mais um código muito mais de xp mais um código aí pra vocês lembrando que essa atualização vai vir logo logo né sub 2 fer 999 sub 2 fer 999 mais um código aí pra vocês códigos funcionando perfeitamente blogs mais um código aí blux né blux em duas duas horas tem que vir aqui pra pegar qualquer fruta aí fruta espinho a fruta magma a fruta é buda e várias outras frutas aí aqui no início então coloca aí blux mais um código pra vocês é vamos lá vamos lá blux mais 20 minutos duas vezes mais xp mais um código aí pra vocês magic bus 20 minutos duas vezes mais xp vocês estão vendo que eu já usei quase todos os códigos esse código aqui também que eu usei é o único código que eu não tinha usado né mas eu já usei todos os outros códigos mas esse código vai te dar de gemas vai te dar com isso vai te dar duas vezes mais xp e muitas coisas então colocar aí magic bus ou mais um código vou passar os códigos rapidão mas vocês vão pausando o vídeo beleza pra ser mais fácil pra vocês então estar cordial mas um código de xp está cordial mas um código xp coloca também o código foi o dd 10 underline v2 o código vai te dar simplesmente necessariamente rapidão mais rapidão vai te dar duas dois beli né beli é bom demais tá vendo aqui o teu fragmento veio fragmento de 1,516 mais um código coloca também aí este código aqui ó sub2 game robot underline reset 1 sub2 game robot underline reset 1 esse código vai resetar seu status também caçadores de belt ele tem que falar falar nisso tem que treinar muito os as minhas lutas né os meus movimentos aí no ou no blocos frites aí as minhas treinar meus minhas capacidade né sub2 game robot underline reset 1 colocar aí mais um código aí pra vocês sub2 game robot xp1 sub2 game robot underline xp1 esse código já resgatar tá vendo aqui embaixo então sub2 game robot underline xp1 mais um código de xp coloca aí o código também sub2 oficial no b e mais 20 minutos xp se você fazer a conta e você que nunca usou esse código e usar todos esses códigos você vai ter muito mais muito minutos de xp aí de duas vezes mais xp vocês formando vocês vão conseguir chegar ao leve 2550 beleza então mais um código de xp então mais um código de xp vamos lá não esse código de beli foi o dd 10 foi o dd 10 beleza mais um código aí pra vocês sub2 noob master 123 sub2 noob master 123 mais 20 minutos duas vezes mais xp beleza 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 mas um código beleza beleza vamos mais um código mais um código aí para vocês t h e t h e t h e g e a tasse códigoил pra vocês sub2 um clicoizar um sub2 um clicoizar um sub2 um clicoizar mais dois códigos de duas vezes mais tisp mais um cordo Código aí pra vocês Sub2, daigrok Sub2, daigrok Mais um código aí pra vocês Coloca aí o código Ashiori, aqui ouro Mais um código incrível pra vocês Código incrível, leopardo Alguém trade leopardo, leopardo é muito boa também Aqui ouro, vamos lá, mais um código Mais um código aí pra mim Código rapidinho de fazer, só usar a letra maiúscula O resto é tudo minúsculo E coloca o código straw white mine O código straw white mine é tudo maiúsculo Então é isso gente, esse vídeo foi incrível Vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal Ativar o sininho E claro, deixar o like e compartilhar Com os amigos, chegar a 80k rapidão Beleza? Então é isso Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho E valeu! E claro, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti